E aí meus amigos que seguem meu canal com mais um vídeo aqui na criação É galerinha, falta acho que umas 100 pessoas, umas 101, umas 100 pessoas Pra gente alcançar a nossa marca dos 20 mil seguidores Então pra você que ainda não faz parte da nossa família Vem galera, vem conhecer um pouco aí do meu trabalho Onde eu levo algumas dicas, mostro o dia a dia da minha criação E tá bem pertinho, eu já tô vendo bem ali Já vejo que é possível aí, esse mês que vem a gente alcançar a nossa marca dos 20 mil seguidores Não é fácil, tem que lutar todo dia, lutar, 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 até conquistar Então assim, tô muito feliz, já vejo essa possibilidade do mês que vem a gente conseguir alcançar essa marca Eu sou muito grato a cada um de vocês que tá se inscrevendo, fazendo parte da família do GV Vamos deixar de enrolação, vamos para o que interessa Que agora o GV tá com uma rinhada boa Tá vindo um hada, tá vindo filho da inglesa que eu ainda não sei a mutação Tá vindo albino, talvez supostamente fulvo, um malva diluído Tá tendo uma variedade de aves E ainda fui criticado, ainda quero deixar claro Ainda fui criticado por algumas pessoas quando eu tava desfazendo das minhas aves Onde eu percebi que eu tava tendo uma grande quantidade E não tava tendo aquela possibilidade de fazer com que viessem várias mutações Só tava saindo aves comum E eu resolvi desfazer, acho que de umas 15 aves que eu tinha aqui E acabei renovando o plantel Onde acabou acontecendo várias surpresas Várias surpresas aqui na criação E só deu a possibilidade de acontecer essas coisas, galera Após eu fazer, após eu ter feito Após eu ter feito essa mudança no plantel Então assim, desfiz de algumas aves Comprei algumas e acabei tendo várias surpresas Uma delas tá aqui nessa gaiola aqui Onde tá o ponto de interrogação É fulvo? É rendado? É canela? É uma ave que realmente veio pra nos surpreender na criação Eu já tô até pensando Logo logo Eu não tô vendo mãe e pai querendo cruzar E muito menos agredir os filhotes Mas eu já tô em mente Estudando a possibilidade De fazer a separação De tirar a mãe e deixar só o pai cuidando Já tô estudando Essa possibilidade Pra gente não correr risco O único medo é o pai não cuidar Então esse também é o risco que eu corro Olha como tá essa caixinha aqui, galera É fulvo? Não é fulvo? É rendado? É canela? Então esse filhotão aqui Foi a nossa interrogação Eu tô vendo que já tá aparecendo Algumas marcações Bem fraquinhas, mas tá A gente só vai poder ter uma definição aí Quando realmente esse filhote Fizer a primeira muda Mas já tá aparecendo Não tava antes Tava sem nenhuma marcação Onde já tá aparecendo As marcações na asa Então aqui supostamente Acredito que seja fulvo É a grande chance E aí o que vocês acham aí do outro lado? Deixa aí nos comentários O que você acha É fulvo? É um rendado? É um canela? Então o que é que você acha? Tá vendo? Então galerinha Tá bem próximo Já tá deixando Tá deixando o ninho Então aqui Eu tenho que ter cuidado Só que aqui A única ave que eu vejo Que tá cuidando bem deles É a fêmea A fêmea tá cuidando bem Eu não sei se eu tiro o macho E deixo só ela aí Eu tenho que fazer essa separação Eu tô estudando Eu acho que eu vou tirar ele E vou deixar só a fêmea Já que ela não bateu Ela tá cuidando bem deles ainda Eu acho que eu vou tirar o macho Pra dar um tempinho aí Não correr o perigo Né? Dele vir Bater nos filhotes Aqui também galera Também fui criticado É normal Algumas pessoas não entendem E julgam Como eu sempre falo Você pode tirar duas ninhadas Contanto que na terceira Você tem que dar o descanso Aqui eu tô fazendo Além de Tá tirando a segunda ninhada Já que a primeira não deu muito certo E como eu expliquei no vídeo Eu só tenho esse casal Uma maior dificuldade Né? Quem tem umas 10 aves aí Tranquilo Né? Você pode fazer o manejo Com uma com outra Aqui eu só tenho um casal Então aqui eu tô tirando a minha segunda ninhada Já que a primeira Acabou morrendo os dois filhotes E aqui tá o resultado Eu não dei o descanso nela Não foi por falta de conhecimento Não foi por falta dessas coisas Simplesmente porque ela já tava com os ovos galados Né? Então assim Seria É Um prejuízo Não vou dizer nem tanto um prejuízo Mas seria uma coisa assim Já que a dificuldade é tão grande de reproduzir as aves Né? Eu vejo aí várias pessoas Perguntando Né? Como eu consegui reproduzir Foi o que eu fiz E tal Então assim Não tinha como jogar esses ovos galados fora Aqui o resultado No momento Três filhotinhos aí Né? Espero que vingue dessa vez Não quero tá Botando expectativa Né? Vocês viram aí que depois dos filhotes já grandes E tudo empenado Acabou Morrendo dois Como é o caso Bem unido os dois Então aqui galera Tô torcendo muito Pra tentar aumentar a criação Né? Já que eu não pretendo comprar mais inglês É Eu quero misturar futuramente com minhas aves aí Né? Como eu falei pra vocês também É Se eu conseguisse vender As burguesas que tá nessa última baia Eu dava um jeito nos agapornos Eu ia ter esse viveiro todinho Só pra ter periquito Né? Eu tava pensando em tirar as repartições dele Vocês podem ver que é quatro repartições que eu tenho aqui Né? Ia deixar o viveiro com seis metros aí de comprimento Ia ficar top demais Só australiano Eu ia focar australiano e calopsita Ia ser as duas aves que eu ia focar Que são as duas aves que eu vejo aqui tem a maior aceitação E aqui continua a luta Né? Aqui também tá cheio a caixinha Acabei de chegar Vocês podem ver, ó Aqui já foram Só hoje Aqui tem cinquenta reais de ração Cinquenta reais foi embora hoje aí Né? Então, mas... As aves com saúde Reproduzindo é o que importa Eu tô feliz demais pelas ninhadas Né? Tô muito satisfeito É... Graças a Deus deu certo Aqui... Continua os agapornos Eu tive que colocar A senhorita que tá aqui Aqui é o macho A senhorita que tá aqui dentro da caixinha Ela acabou furando a tela Rasgou a tela Né? E tá vindo pras outras As outras baias ali E o que tava acontecendo? Né? A qualquer momento Ela pode atacar, né? Eu chegar no viveiro Ela tá dentro da outra baias E ela atacar as aves Né? Então tive que fazer a separação Era a única que tava fugindo Era ela Né? Na frente do viveiro Eu coloquei duas telas Então assim Era mais difícil Então ela acabou Furando a tela na lateral Mas tive que fazer Deixei os dois aí O casalzinho separado Pra ver o que é que vai dar Se eu encontrasse comprador Pra mim Pra mim os agapornos Encontrasse comprador Para as burguesas Galera Eu ia desfazer deles E pros mandarins também Né? Burguesa Calopsito e mandarins Eu ia tá Desfazendo deles Ia manter só periquito E calopsito Na nossa criação É... Aqui tá aqui O nosso filhotão Ó, interessante Ó, gente Ele fica na portinha E não deixa o macho entrar Ó, que lá tá Ó, ó Ó Ó, olha lá Ó, ó Ele não deixa o macho entrar Ó, dentro da caixinha Ó, gente Pensa no filhotão danado O filho da inglesa É danado Foi o que teve o probleminha Na perrinha, ó Quando ele tá ali O danado Mas pode pra vocês ver Teve o problema na perrinha Mas entra Sai Sobe na caixinha Desce É bem independente Né? Agora eu vou fazer a manutenção Galera No nosso viveiro Acabei de chegar com a ração Deu tempo pra fazer nada ainda Não, já tá o potinho aqui Eu tenho que colocar Eu... Eu... Aqui a base é um copo de requeijão Por dia Eu coloco um copinho de requeijão aqui Né? Dá pra ficar de um dia pro outro Agora que tá com filhote Tá ficando de um dia pro outro Antes eu conseguia ficar Uns dois dias Com esse potinho cheio Né? Eu vou... Logo logo eu vou tá comprando Mais garrafa de água Né? O bebedor desse Que eu gostei E vou tá comprando Mais potinho desse Pra comida, gente Eu acho... Achei top Eu digo pra vocês Achei top esse comedor Eu encho aqui E pronto Fico despreocupado A mesma coisa Com o nosso bebedor aqui, ó Dá pra durar uns três dias Tranquilo aí Né? Nos tempos mais quentes Tem que ficar dando atençãozinha Trocando com mais frequência Né? Que a água esquenta Então, galera Nossa criação tá aqui Né? Tá com alguns filhotes A nossa femezinha do projeto É... Arco-íris Já tá entrando na caixinha Ó Escolhendo essa caixinha de baixo Né? O machinho dela tá aqui em cima Ó Ó o machinho dela ali, ó Onde ele tá ali Perto da caixa oito A caixa oito tá com... Tá com cinco filhotes Se eu não tô enganado Caixa três Tá com dois filhotes Né? A caixa cinco Infelizmente A femezinha colocou Mas não saiu nada Acabou morrendo os embriões Ela já tá ali a danada Ó Ela já tá ali com o machinho Ó Eu acho que vai sair Uma ninhada top também Desses dois, ó Aqui vem uma ninhada Muito top mesmo Ó esse machinho também, ó Como é presente Ó na criação O machinho Muito lindo Muito lindo mesmo É... Ele tá com... Ele é o pai lá do filhotes Tá com dois filhotes Na caixa três Esse machinho Então, gente Nossa criação tá crescendo Né? A nossa violeta tá aqui, ó Em descanso já Uma das violetas A filha da inglesa Também tá em descanso, ó Logo, logo Bora tentar reproduzir novamente Né? Eu vou ver se eu coloco Essa filha da inglesa Com esse machinho Que tá aqui, ó Vou ver se eu consigo Fazer a aceitação dos dois Pra ver no que vai dar E a violeta aqui também Eu vou ver o que eu vou fazer Com ela Né? Já que na ninhada dela Eu falo até com o Henrique Hoje, né? Veio um... Um albino Né? E quem sabe Se essa fêmea também Ela não é portadora, né? No caso, como o Henrique disse Né? É... Quem sabe aí Se ela também Não porta Né? O fulvo já que veio Junto com a outra Mesma penagem Quem sabe se não é do mesmo pai Mesma mãe, né? Tem que ficar atento a isso também Por isso que eu não misturei elas Né? Pra identificar quem é quem Já que eu tenho duas idênticas E bora trabalhar Realmente se for fulvo Ó Já vou ter que trocar a mãe Querendo comida, ó Gente, ó Pra alimentar os filhotes Então corri pra comprar ração Vou fazer agora o manejo E é isso Bora trabalhar Pra ver se realmente for fulvo Né? A gente tirou a sorte grande Né? Né? Uma das mutações complicadas Raras de se tirar Né? E... Isso aí eu comprei no avulso Sem saber informação nenhuma Né? E a gente tem que trabalhar A mutação Pra não perder a genética Vou correr agora Né? Fazer a manutenção Colocar água nova Colocar comida E... E é isso Praticamente isso O dia a dia da criação É isso, galera Né? Eu faço aqui a manutenção Duas vezes no dia De manhã E final de tarde Né? Tenho que fazer essa manutenção E... É isso Espero que vocês tenham gostado Mostrei aí um pouco Da nossa criação aqui Né? E o viveiro é esse, galera Pra quem não conhece Vou até afastar um pouco Ó Aqui tem 3 metros Aqui se eu não me engano Não, aqui parece que é 2 metros De frente Aqui parece que é 1 metro 1 metro E mais 2 metros Né? Que dá os 6 Ia ficar top demais Ó Esse espaço todinho Ó De viveiro aí Só com periquita australiana Ó Diga aí, galera Como ia ficar top Esse projeto Só que antes Eu tinha que conseguir Passar pra frente Tanto os agapornos Que estão aqui Ó Deixei os 3 E minhas Burguesas Né? A burguesa realmente É complicada Não tem aceitação Né? Não tem como a gente Soltar na natureza Vocês viram que acabou Fugindo uma Passou 3 dias no meio do mundo Quando chegou Chegou morrendo de fome aqui Né? Voltou pra criação E tanto é que eu peguei Ela com a mão Facinho Porque ela tava com fome Então assim Não tem como soltar elas É... E não tem Não encontro o comprador Senão Eu ia vender elas Ia liberar aqui Liberar o viveiro Ia ficar top demais 6 metros de viveiro Só pra australiano Então galerinha O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Um pouco aí Da minha criação Agora eu vou correr Pra fazer a manutenção Porque os pais Já estão correndo Pra alimentar os filhotes Então é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Um abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir